Para muitos, o vestibular pode não ser uma tarefa fácil, mas para os estudantes indígenas, esse desafio passou a contar, desde agosto deste ano, com um novo recurso, que serve de guia na hora da maratona de estudos. A novidade vem de um trabalho feito por uma pesquisadora da UFPR, que desenvolveu o livro intitulado Manual de Redação para o Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná, a obra que é gratuita, apresenta assuntos que vão desde a organização do processo seletivo até o método de avaliação das provas. A autora do manual é a professora doutora em letras Luana Vitoriano. Ela que é aluna de pós-doutorado da UFPR e mora em Maringá, e por isso vai conversar com a gente pela internet. Luana, o que te inspirou a pesquisar sobre o vestibular dos povos indígenas e a desenvolver esse manual? Bom, a minha inspiração, o que me motivou, começa há muito tempo quando eu comecei a fazer os meus projetos de iniciação científica, em 2011, sob orientação da professora Esmarata Tassu, na UEM. Ela me apresentou essa temática porque tinha uma vaga para esse projeto de iniciação científica, e eu já me interessei de cara porque discutia sobre diversidade linguística, diversidade cultural, e isso foi algo já que me cativou. E desde então eu tenho desenvolvido pesquisas sobre o vestibular dos povos indígenas no Paraná. A partir disso, a pós-doutoranda conta como foi o caminho percorrido pela pesquisa, iniciada ainda na graduação. Nos projetos iniciais, a gente fez uma pesquisa, assim, um pouco mais quantitativa, pesquisas que trabalhavam em questões identitárias, questões linguísticas, e no mestrado a gente já conseguiu aprofundar um pouco mais fazendo análises sobre as redações do vestibular. E nessas análises a gente constatou que havia algumas defasagens na escrita desses candidatos, em diversos níveis. Então nós, no doutorado, já tentamos aprofundar um pouquinho mais essa pesquisa e trazer a possibilidade de melhoria para esses candidatos. No decorrer dessas análises, foram constatadas a carência de materiais didáticos e a falta de informações sobre as exigências da redação no vestibular. Essas questões se tornaram o principal motivo para a criação do manual. Ele realmente não existia, nem na área de língua portuguesa, nem em outras áreas. Então, o estudante indígena, ele precisa se preparar para o vestibular com o conhecimento que ele tem em sala de aula. Então, vamos supor que o aluno já tenha terminado o ensino médio e ele decide fazer o vestibular depois, em seguido do ensino médio. Ele não vai ter o material de apoio, se ele procurar por textos escritos, por vídeos, por que quer que seja, vai ser muito difícil, porque não há nada específico sobre o vestibular indígena. Agora que existe um guia para auxiliar os vestibulandos indígenas, Luana apresenta o conteúdo de cada sessão do manual, fruto de uma pesquisa que já ultrapassa uma década. No primeiro capítulo, a gente começa explicando sobre a organização mesmo, trazendo imagens sobre o vestibular. Nesse capítulo 2, a gente vai trazer as provas anteriores, análise dessas provas, um aprofundamento sobre a estrutura, a linguagem, a finalidade desse gênero textual, para que ele consiga estar imerso ali nessa escrita. No capítulo 3, a gente já vai falar sobre os tipos textuais, e o tipo textual que mais aparece nos vestibulares anteriores é a dissertação argumentativa, então nós escolhemos trazer esse tipo textual para o capítulo, e nós também fazemos uma análise, uma explicação mais detalhada, para que ele tenha uma familiaridade com a escrita desse texto. No capítulo final, a gente traz algumas práticas textuais, Então, ao longo de todo o livro, existem ali as questões de retomada, existe um fechamento do texto, do capítulo, para que ele possa sempre treinar, se ele está conseguindo entender o conteúdo que está ali. E a produção de material para o vestibular não para por aí. A pesquisadora já está escrevendo um segundo livro, que desta vez será direcionado aos professores que atuam em escolas indígenas. O segundo livro nós já estamos produzindo, estamos na escrita do terceiro capítulo, e esse material é um material que vai reunir várias sequências didáticas, vários planejamentos de aula, para facilitar, né, o objetivo é facilitar a vida dos professores que atuam nas escolas indígenas, para que eles consigam aplicar tópicos específicos do vestibular nas suas aulas. Todo o material elaborado passa pela supervisão da professora Maria Clessi, do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Paraná. O processo de supervisão da Luana não é um processo difícil em si, porque ela trabalha com uma questão que também é muito cara para mim, que é essa dos sujeitos vulneráveis, daqueles que ficam à margem da sociedade e não têm oportunidade nessa sociedade, apesar de nós, como um todo, como uma formação social, devermos muito a esse povo por questões históricas. Eu considero muito importante essa preocupação da Luana de proporcionar, dar a oportunidade desses sujeitos e ingressarem na universidade, e trazendo para eles um material acessível, um material que oportunize, que dê a eles essa chance, essa oportunidade de escolher se querem entrar para um curso universitário ou não. E enquanto o segundo exemplar está sendo produzido, você pode acessar o primeiro manual de redação para o vestibular dos povos indígenas por meio do site pedroejoaomeditores.com.br